o bloco já está quase tudo aqui dentro 1.400 blocos 1.400 blocos E assim vamos encerrando 4 horas da tarde 16 horas dia 2 de junho e assim ficamos voltaremos aqui depois da manhã dia 2 hoje 2 de junho e são 10 horas e 34 minutos 10 e 34 que estou fazer dessa forma o baldrama embaixo não é uma sapata corrida então temos essa viga aí de laje não é essas ligação de de laje vigotas vou atravessar uma lá no pé da parede e vou encher de concreto aí está aí a lona correto a lona para não transmitir umidade para o barranco e o barranco transmitir umidade para as paredes subir a umidade como vocês podem ver sapata de de 80 por 40 certo 80 por 40 as colunas que vem subindo é é 10 por 10 e aí lá vem lá vem a vigota lá no fundão lá vou fazer dessa forma já vem o calona e ligando ela está lá está lá o frávio está o ari e está o lucas estão lá já batendo concreto enquanto um vai preparando a armação aqui para encher não é são 10 de 35 dia 4 do 6 4 do 6 4 do 6 2015 isso aqui é prova real e nós queremos que estão trabalhando hoje não é todos os dias a gente a gente tem três canal no youtube lá para ajudar o povo povo do mundo no dia geral e vou já só um minutinho e assim ficamos deu o seu sim inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos aí mostrando tudo de bom para vocês e cada vez renovando nosso trabalho que tudo a soluções e as soluções cada vez melhores obrigado fica com deus obrigado 11 horas e 40 minutos 11 40 quase hora do almoço e estamos aqui aqui você viu vamos lá para o almoço e lindos não dá o almoço e não dá conta o almoço porque a senhora vai usar o almoço e vamos lá para você está ligando a casa também que está ligando a casa um almoço mas mas não dá para mim também que está ligando a casa dele um almoço e vamos lá medindo mais uma olá para você que é o almoço e o almoço e a a usada do almoço às horas e esta as espécies de uma almoço você ter uma olá para você levar a gente que é quando você Então, fechou lá, pode pegar uma risca dessa que você quiser ou aquela, pode escorrer. Esse barro joga aqui e já vai espanhar.